Deu o horário agora e eu vou começar a participar da minha aula de inglês Eu já participei ontem de uma aula, eu estou fazendo duas vezes por semana E agora em 10 minutos eu tenho o horário agendado É legal que o Kendri acabou de me notificar aqui, deixa eu mostrar pra vocês Isso é ótimo porque daí você não tem chance de perder, tá vendo? Enquanto a aula não começa, eu estou esperando aqui a professora entrar Eu vou explicar um pouquinho pra vocês uma coisa muito interessante Super legal isso, gente, de você poder tanto fazer a aula de uma forma livre Você fazer a aula no momento que você quiser, a hora que você quiser Porque você pode, eu vou mostrar pra vocês, você pode acessar e ter vários professores disponíveis naquele momento Assim como você também pode agendar uma aula e ter um horário certinho Eu acho que isso funciona muito pra mim porque tem mais uma questão de disciplina, sabe? Mas também funciona pro lado de quem realmente quer fazer as aulas esporádicas e tudo mais Então eu acho legal que o Kendri acaba atingindo então três públicos diferentes Tanto o público que tem que ter um horário fixo e que gosta de fazer as aulas no horário certinho Agendar tudo e deixar tudo programado Tanto o público que é mais livre e que vai fazer a aula no horário que achar mais viável E a gente tem daí o terceiro público, que é um que mistura um pouco dos dois Então dá pra você, uma semana você deixa agendado, a outra que você tá mais na correria você não agenda Vou fazer minha aula, tá? Já tá começando, falta cinco minutos Ó, clico em participar da aula E aí aqui ele vai checar mais ou menos como tá a sua câmera Continuar E agora eu tô esperando a Julia entrar Ela vai aparecer primeiro pra vocês Câmara Agnion, bom dia! Oi, como você está? Bom dia! Eu estou muito feliz, como você está? Eu estou com muita dor agora Eu estou com tudo, tudo que aconteceu O que aconteceu? Eu volto para o gym Você sabe, as partes que eu nem sabia que eu tinha no meu bote Must have been leg day hoje Sim! Eu volto e eu sinto que eu sou uma mulher de 90 anos Eu acho que eu sou uma mulher de 90 anos Sim, sim, com certeza Eu acho que tudo de aqui, até aqui, vai chorar Eu acho que mesmo meu bote vai chorar Tudo que é bom para o nosso corpo É chorar a primeira vez Sim! É chorar! E você tem que continuar fazendo, para que você se acostumasse Diga oi! Ela é muito boa! Ele entende um pouco de inglês, mas ele não pode falar tanto Então... Oi! Oi! Como você está? Eu estou bem, você? Oh, sim! Eu sou o outspoken da minha família O meu marido é assim Eu vou para o quarto, deixe-me alone Aqui no Brasil, é muito comum para nós Nós comemos a nossa comida Então, nós estamos acostumados a... Você sabe... O almoço e o almoço Nós estamos sempre comemos E tudo Nós não comemos muito O almoço e o almoço Você sabe... É como processar comida Ou algo assim, certo? Sim! Não é almoço Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham gostado da minha aula no Cambly Vamos lá, para quem não está entendendo nada O porquê que eu comecei o vídeo falando em inglês Bom, gente, o Cambly então é uma plataforma de conversação em inglês É super incrível! É genial! Você pode tanto pelo computador Aqui eu trouxe para vocês E eu vou mostrar um pouquinho depois também Você pode tanto pelo computador Quanto por qualquer outro dispositivo móvel que você tenha Acessar o site ou o aplicativo do Cambly E ali você vai procurar um professor Para você conversar com esse professor em inglês Você pode contratar planos diferentes E cada um dos planos vai ter um tempo específico por semana Que você pode fazer de aulas de inglês de conversação Você pode também escolher o professor preferido Escolher o tipo de professor que você quer Então é super legal que como tem a plataforma para o Kids também Você também pode fazer essas aulas de conversação em inglês para as crianças Você também pode escolher um professor que tenha especialização Em dar aulas de inglês para crianças Então lá você vai definir o tempo de aula que você vai ter O professor que você quer conversar E aí você vai falar em inglês com esse professor Muito prático e muito mais eficiente Porque ali realmente você se força a falar mesmo A pronunciar as palavras A treinar o seu inglês É super legal também que você pode definir Se você quer ter aula com homem, com mulher Eles especificam cada detalhe de cada professor Então, ah, esse professor tem um sotaque britânico Esse professor vai ter um sotaque americano E você pode tanto fazer uma aula com um professor sempre E manter esse professor fixo Como você também pode cada aula fazer um professor aleatório Uma dúvida que vocês tiveram bastante, gente Era sobre a parte de sua iniciante Como que você sugere Existem níveis de professores diferentes Lá dentro você consegue escolher até professores que saibam falar português Então você pode encontrar um professor que seja perfeito para você Que tenha mais facilidade para quem tem o básico E ali dentro, antes de você falar com o professor Você pode ver a especialidade dele Por isso, inclusive, gente Que tem professores especialistas para as crianças, né? Tem o Cambly Kids também É legal que o próprio Cambly Eles têm uma parte para suporte O suporte deles é muito bom Então você pode receber ajuda Você pode, ali, qualquer problema que você tenha Qualquer dúvida que você tenha, tá? O site é bem interativo mesmo É bem fácil de usar E o mais legal, tá? É que a gente tem cupom incrível, gente Presta atenção Porque esse cupom é maravilhoso De verdade Você tem que aproveitar essa oportunidade Bom, gente Para comemorar o Valentine's Day Para quem não conhece ainda o que é o Valentine's Day É o dia dos namorados que se comemora no mundo inteiro E nos Estados Unidos, principalmente, né? Em outros países mesmo É muito comum no dia 14 de fevereiro agora Se comemorar o Valentine's Day E o Cambly, gente Para tanto puxar quem quer aprender inglês Mas também para quem quer presentear uma pessoa que você ama Nesse Valentine's Day Ele está lançando o cupom sensacional Com o meu cupom aqui AMSHURLEI Você consegue ganhar 50% de desconto Num plano anual para você Então fazendo o cadastro com o meu cupom E o link que eu vou deixar aqui, gente Você consegue ganhar 50% de desconto Num plano anual Ou seja Você vai pagar metade do valor do curso para o ano inteiro Então assim, gente Fechando um dos planos anuais Porque tem vários tipos diferentes, tá? Tem vários tipos de planos para cada tipo de pessoa Você consegue receber um desconto de 50%, gente Amo o SHURLEI mesmo Me amem mesmo Mas não para por aí Isso que eu achei genial É que além disso Você ainda pode presentear uma pessoa que você ama Já que a gente está no Valentine's Day, né? Você pode tanto conquistar o coração de alguém aí Pedido de namoro Você já tá com Olha, te disponibilizei um curso de inglês aqui Você, além de tudo Ainda pode presentear alguém que você ama Com um mês de aula gratuita de inglês Não, gente Não necessariamente para namorado Para quem agora não está pensando em namorado Não está namorando Enfim Não só para namorado Mas você também pode presentear um amigo Um familiar Pense então Que sensacional, gente Além de você ganhar 50% de desconto no seu plano Por me amar aqui Eu me SHURLEI Você ainda ganha mais um plano mensal Para você presentear alguém, gente É isso, gente O Cambly é um match perfeito entre você e o inglês E corre porque é só até dia 17 de fevereiro Esse vídeo vai estar sendo lançado então para vocês no dia 9 Então vocês tem mais 8 dias Mais 8 dias, tá, gente? Para presentear alguém é super legal mesmo Então se você tem um parceiro, um amigo, um colega Alguém que queira muito aprender a falar inglês Esteja com dificuldade na fluência Em começar a conversar Você pode presentear essa pessoa Acho que é genial É uma forma dela conhecer bastante o Cambly Praticar bastante Às vezes é uma pessoa que está antes de uma viagem Vai ser incrível Para o Cambly Kids também Vocês vão usar outro cupom, tá? Então é um cupom para o Cambly Adultos E outro cupom para o Cambly Kids Vocês vão usar AMOSHURLEIKIDS E nesse cupom é um pouco diferente E eu achei muito inteligente E isso vai facilitar muito Porque você ganha 50% de desconto Para o seu filhinho, para o seu irmãozinho Enfim, mais um mês para um dos pais Então isso é super legal Porque daí você pode transformar o seu filho bilingue E se ajudar aí também Então todo mundo bilingue na casa, gente Antes de tudo vou até mostrar um pouco o site Para vocês terem uma noção legal Mostrando então para vocês rapidinho O site do Cambly Para vocês terem uma noção assim da plataforma Eu não tenho mais minutos disponibilizados essa semana Porque eu fiz todas as aulas Eu estou bem focada Como vocês podem perceber Aqui você pode encontrar um professor E vai estar escrito aqui no cantinho Quais professores estão online no momento Então você vê aqui, olha que legal Você vê quantas estrelas o professor tem De onde o professor é, né? Qual o país Quantas conversas ele teve Se ele tem certificado de ensino ou não Você pode favoritar o professor também, tá vendo? E olha só que legal Agora tem todos esses professores aqui online E é super incrível que você também aqui pode fazer o que eu falei para vocês Escolher um currículo Nível de aula Sotaque do professor Personalidade do professor Isso é super legal, ó Gentil e paciente Direito Divertido e extrovertido Especializado e conhecedor Aqui você também pode escolher o currículo de cada professor Olha só, então você pode escolher em qual área você quer especificar Você também pode colocar o nível de aula Iniciante Intermediário E avançado Aqui na primeira página tem a parte de professores A parte de currículos Que você também pode fazer uma fluência específica em um currículo E aqui tem até o chat, gente Onde você pode conversar com o professor Marcar a aula e tudo mais É super legal a plataforma Bem intuitiva E você também pode favoritar professores Esses três são os meus favoritos até agora Que eu já favoritei Então tem a Julia O John E a Sidney Eles são incríveis Pode procurar eles aí E fazer uma aula com eles Um beijo muito, muito grande para vocês Até o próximo vídeo Bye bye